Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo-aula do Projeto Expert Adobe. Eu sou o Estor Bruno Baltarejo e nessa aula eu vou responder a pergunta do Gilmar Riminski sobre qual é a diferença entre 59,97p e 60p, que também é a mesma pergunta entre o 29,97p e o 30, ou 24,97p e o 23,976. Bom, por que isso existe? Primeiro, eu abri aqui o Wikipedia, porque eu acho que era o lugar mais simples para a gente encontrar informações e realmente tinha essa informação lá, e ele tem bem explicadinho aqui em português, então para quem não entende muito sobre isso, vale a pena. Ele está falando sobre cadência, eu já falei isso em uma outra aula aqui no canal, depois me lembre de eu colocar aqui na descrição se eu não lembrar de colocar. Tem uma aula muito legal explicando sobre frame rate, as diferenças de cadência, por que escolher um ou outro, e questão também de slow, como isso influencia a cadência. Mas o que é a ideia de cadência? Cadência é quando é de quadros que você tem por segundo, então é a cadência de ritmo dos seus fotogramas, dos seus frames, no teu vídeo. Isso é a cadência, é a passagem de frame rate, também conhecida como FPS, quadros por segundos, frames per seconds. Então o FPS, a cadência, é quantos quadros, quantas fotos passam no segundo que te dá essa sensação de movimento. Existem vários formatos diferentes que dependem da mídia onde você vai entregar, e exatamente por causa do tipo de mídia que há variação. O primeiro exemplo que eu acho mais importante é o 24 quadros, que é esse daqui. 24 quadros é um padrão de cinema, segundo o Wikipedia, é o padrão de cinema desde 1929, tanto para filmagem quanto para projeção, e ele é uma cadência fechada, você tem 24 quadros. Mas quando ele é passado para o formato NTSC, que é o formato de televisão nacional, ou para o formato Pol, que é o formato de televisão europeia, ele tem que ser alterado para que ele tenha uma certa cadência correta entre croma, cor, imagem, e áudio e som, então os frames e os hertz. Quando ele é passado para o NTSC, ele é reduzido para 23,976 FPS. Ele tira uma pequena fraçãozinha, se não me engano ele marca aqui no Wikipedia como 0,1%, então ele tira uma pequena fraçãozinha do teu vídeo a cada x segundos, que é para corrigir a interferência, a cadência entre imagem e som. Simples assim. Outro exemplo aqui, por exemplo, é o 60i, que é hoje utilizado para mandar em formato HD para Globo. Você tem basicamente 30 quadros entrelaçados, o que dá 60 quadros no total, que é o que está dizendo aqui, então você tem 30 quadros, mas com uma varredura entrelaçada, que responde a 60 campos, 60 quadros. Só que alguns quadros são de meia imagens. No caso, esse da IKEA em NTSC, no formato para televisão, que ele está dizendo aqui desde 1952, ele foi reduzido em 0,1%, dando 29,976, ou 59,94, a fim de evitar interferência entre as ondas projetadoras de croma e de som. Essa dica aqui vai ser uma dica composta. Além de eu responder essa pergunta para ele, agora vocês aprenderam, por causa da imagem e som tem que manter uma sincronia nos formatos televisivos, outra coisa que eu quero recomendar é vocês estudarem, por exemplo, no Wikipedia, e em fóruns legais de audiovisual, como o canal Audiovisuando, Super Cinema, tem vários conteúdos muito legais na internet, e sempre que eu tenho uma dúvida de questão técnica, que é algo irrelevante, que não faz parte do meu dia a dia, ou eu pergunto para alguém, que nem se pode fazer comigo à vontade aqui no canal, ou para algum outro editor que está perto de mim, que nem agora, semana passada, eu estava editando ali na The Youth, e o Rafa, ele me deu uma ajuda para entender um pouco melhor sobre a questão de laudanis e usar o radar do Premiere para ter uma sensação melhor de ganho de som, e não necessariamente de volume de som. Essa parte de áudio nunca foi o meu forte, e sempre que eu posso, pergunto para quem está perto de mim, isso é super legal. E as coisas técnicas que parecem ser chatas, vale a pena se perguntar, que é o caso aqui dessa pergunta dele. Porque são coisas que vão melhorar o seu trabalho tecnicamente. A gente como editor não vai simplesmente pegar a imagem, cortar e entregar. A gente tem que entender de codec, entender de formato, entender de frame rate, entender de resolução, e por isso que a gente não pode também cobrar qualquer coisa. A gente tem que entender tecnicamente, tem que entender de linguagem, tem que entender de storytelling, tem que entender de formato, de codec, de compressão, de bit. Cara, é muita informação. Então, cada informação que você tem só vai te melhorar, vai ser uma peça de Lego a mais para te melhorar como editor. Então, eu sempre faço essas perguntas, e aqui no Wikipedia eu sempre faço isso, que nem, por exemplo, eu queria entender um pouco mais sobre o formato de cor REC 2020, que eu estava tentando perceber qual é a diferença, a grande vantagem do REC 2020 contra o REC 009. Então, só porque eu quis mostrar, ele não abriu aqui de primeira. Mas tem uma matéria sobre o REC 2020, que eu já estudei por aqui mesmo, eu peguei algumas coisas, outras eu peguei direto em outros fóruns, em outros blogs, e o REC 2020, ele é um formato de cor maior que o REC 009, que é a televisão atual, que provavelmente vai ser um formato para a televisão 4K, quando ela se tornar padrão, e já tem monitores 4K que usam o formato REC 2020, que é um sistema de cor próprio para isso, para usar formatos de alta resolução, como 4K e 8K. E eu sei disso porque eu vim aqui e procurei, então ele está dizendo exatamente essas informações. Então, eu acho legal a gente saber essas coisas técnicas, que só vai te melhorar, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, e se encontram na próxima aula amanhã. Até já!